Eu estou aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Pedreiras Conversei agora há pouco com uma senhora muito simpática Mas só que ela não está muito bem Não está muito bem porque o filho dela está aqui, foi conduzido Por uma situação, muita gente acredita que essa situação trata-se de tráfico de drogas ou algum outro caso do tipo Eu falei pra ela que ela não vai aparecer, a gente não vai filmar ela e nem muito menos dizer o nome dela Mas eu vou perguntar, sem ela aparecer, sem nada, o que foi que aconteceu com o seu filho? Abrir foi por causa de dinheiro Não tem nada a ver com droga? Nada a ver com droga Olha só, a senhora, nesse momento, ele está filmando aqui, mas está tudo embaçado Está tudo embaçado, pode ficar tranquilo, a sua identidade será preservada Mas na hora que o pau quebra, vamos dizer dessa forma, só quem vem até a Delegacia é a mãe Cadê os amigos dele? Ele está com um mês, que vem e mora para Lima Campo, com um mês Eu cheguei ontem, passava final de semana com ele lá Aí quando chega, estava brigando por causa de dinheiro Essa preocupação toda para a senhora? É, ela está chegando Ainda não acabou, parece que a confusão está só começando, pelo que eu estou percebendo aqui Olha, a senhora não está muito bem Eu percebi aqui que realmente, pelo semblante da senhora, está triste Como é que fica o coração da mãe vendo o filho preso? Eu não sei nem como explicar, viu? Ele tem quantos anos? É, vai fazer 22 anos agora, dia 3 de maio O cara novo, vai fazer 22 anos, não tinha nada que estar dentro da Delegacia Era para estar trabalhando, estar sustentando uma família, estar ajudando a senhora É O que a mulher dele, que diz que foi agredida por conta desse dinheiro, é o que ela alega? Eu não sei nem, não sei falar não A senhora chegou já a conversar com o seu filho depois que ele foi preso? Não, não A senhora está esperando a oportunidade de poder conversar com ele Na hora que a senhora vê ele, o que a senhora vai falar para ele? Eu não sei não, viu? Só quero dar um abraço nele Olha, nesse momento ela está muito emocionada, ela está chorando Aqui nada mais... Dinheiro, meu Deus, só por causa do dinheiro Eu me dou todos os dinheiros para ele, está bem aqui, tudo para ele Eu até peguei, onde nós pegamos ele, na polícia, eu botei aqui É seu filho único, é? De homem só é ele, tenho mais duas mulheres Eu percebo que a senhora tem um amor muito grande pelo seu filho Tenho, tenho, tenho Para deixar as minhas outras filhas, para vir ficar com ele aqui Veio até a delegacia E a senhora tomou café hoje? Já tomei Conseguiu dormir direito? Eu dormi Mas agora vai passar por uma situação mais complicada ainda Olhar o seu filho atrás das grades? Nunca pisei na delegacia É a primeira vez? Primeira vez Na sua família, eu fiquei sabendo que tem gente de bem Tem pessoas que realmente nunca passaram por uma delegacia Mas a senhora está passando por essa situação agora? Nem o polo de cara nem nem sabe que eu estou aqui E essa briga por causa de dinheiro É verdade que ele também saiu arranhado, alguma coisa assim? Ele está com os braços arranhados aqui, ó Com os braços tudo arranhados Ou seja, ele foi agredido também? Foi também Qual era o valor? A senhora sabe mais ou menos Que valor é esse para gerar essa briga? É um dinheiro besta aí, viu? Não precisava Não precisava brigar por causa de dinheiro não, viu? A senhora acabou de dizer que deu um dinheiro para ele? Eu dei, eu trouxe Ligaram para mim e mandaram dinheiro Eu vim e tarrei o dinheiro para ele Aí quando eu cheguei ele estava brigando por causa de dinheiro Por causa de dinheiro Situação complicada Podia ser conversando, podia conversar, resolver a situação Ele trabalha? Ele tem uma van Ele tem uma van Trabalhar de van dá um dinheiro bacana para poder sustentar a família Ele tem filho, tem? Ela está grávida O filho é dele? É dele E mesmo grávida, ele agrediu ela? Ela disse, mas eu não vi raladura nela Eu vi nele A senhora não viu nada físico nela? Nela eu não vi não Mas nele tem? Nele tem E agora, o que a senhora, além de tentar conversar com o seu filho Que está atrás das grades O que a senhora vai tentar conversar com o delegado? Eu não sei não, viu? Eu não sei como é que eu vou dizer para o delegado Só vou dizer que eu abri e fui por causa de dinheiro Olha só Eu conversei com ela Ela está muito triste A gente torce para que dê certo A gente torce para que dê certo Eu, particularmente, eu fico emocionado com esse tipo de coisa Toca o coração da gente Nós temos que levar a informação até você, telespectador Mas é que é uma mãe que está sofrendo Tem muita gente que diz que é amigo, que é amiga Mas na hora que o pau quebra Na hora que a coisa ruim acontece Olha só quem é que está aqui É a mãe A voz dela não vai ser identificada O nome dela não vai ser dito O rosto dela não vai ser identificado de forma alguma Mas foi conversando com esta mãe aqui Que eu encontrei, de fato Uma mãe que ama o seu filho Aqui na delegacia da cidade de Pedreiras A gente vai finalizar só com uma frase Eu desejo boa sorte para a senhora, viu? Obrigada, obrigada Eu moro em Timor, não moro aqui não A senhora não é nem daqui, não é? Só não Tô não Veio de Timor Para passar toda essa tristeza Aqui na delegacia de Pedreiras